Pois é, pessoal, parece que o salário mínimo não teve correção, a tabela do imposto de renda não teve correção, o servidor público não teve correção também, mas o Lula ajudou a principal base eleitoral dele, os presidiários e ex-presidiários. O auxílio-recusão teve um aumento, sim, tá? Olha só, esse valor aqui não é o valor do auxílio-recusão, não, tá? Esse aqui é o valor da faixa de renda que o detento tem que ter para ter direito ao auxílio-recusão. Mas, de qualquer forma, como corrigiu esse valor aí, no final das contas, mais gente passou a ter direito, então mais gente está ganhando auxílio-recusão. De fato, teve um aumento de 30% aí nesse auxílio-recusão, vamos entender esse assunto. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu acabei de ver aqui na internet e trouxe aqui para vocês, mas eu agradeço, de qualquer forma, a todo mundo que sugere notícias lá no nosso canal. É só ir lá no nosso site, htps2.2 barras ancap.su. Obrigado a todo mundo que sugere notícias lá, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que maravilha. O Lula teve mais de 80% dos votos dentro das penitenciárias no Brasil, né? Uma maravilha isso daí, né? O público-alvo dele coincidiu totalmente ali com o pessoal das penitenciárias, né? Pessoal preso, condenado. Não é de se estranhar, o Lula, de certa forma, também é dessa turma, também já foi preso e coisa e tal. Enfim, por algum motivo ou por outro, o Lula resolveu que não dava para aumentar o salário mínimo, mas isso daqui dava para aumentar. E está aqui a portaria interministerial, essa portaria aqui, 26 de janeiro de 2023, foi publicada no dia 11, embora ela seja do dia 10, e aí fala aqui algumas coisas, vem aqui falando que questão de salário mínimo, questão de previdência, que a previdência vai ser o valor do mínimo também, o mínimo da previdência será o valor do mínimo e coisa e tal, mas algumas coisas. E quando chega aqui no artigo 5, o auxílio-reclusão, a partir de 1º de janeiro de 2023, será devido aos dependentes, e aí papapá, 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 que tenha renda igual ou inferior a 1.754,18. Ou seja, quem, no momento que for preso, tiver uma renda, tiver um salário neste valor aqui, faz jus ao benefício. O benefício em si é de um salário mínimo, então continua sendo o mesmo valor do salário mínimo. O valor em si aumentou porque o salário mínimo aumentou, mas continua sendo um salário mínimo. Agora, o que aumentou mesmo, e aumentou mais do que o mínimo, foi o limite que você precisa ter de renda para receber o auxílio-prisão, o auxílio-reclusão. E veja, no final das contas, isso significa sim um aumento. Por quê? Porque mais pessoas vão fazer direito agora a esse auxílio-reclusão. No momento que você é preso, se a sua renda for um pouquinho mais alta, você já não recebe esse auxílio. Mas se for abaixo de 1.754, você tem direito a ele. Tem algumas outras coisas que precisam lá fazer, algumas outras regras e tal, mas basicamente é isso daí. É lógico que o pessoal explica aqui é que esse benefício é pago não é para o preso, não é o bolsa presidiário, como o pessoal fala. Na verdade, isso é pago para a família do preso, então o Estado paga essa banca, essa família de baixa renda nessa situação. Então, esse é o caso. Então, o aumento não é... Muita gente está falando assim, caramba, aumentou para 1.754? Não, esse aqui não é o valor do auxílio-reclusão, não é quanto o cara recebe, ele recebe um salário mínimo, ou a família dele recebe um salário mínimo. Esse aqui é o limite que ele precisa receber antes de ser preso para fazer juiz ou benefício. Mas de qualquer forma, como corrigiu, aumentou, entrou mais gente nesse grupo aí, e a tabela do imposto de renda, nada. A tabela do imposto de renda não aumentou nada. E o pessoal aqui, se você pegar as notícias de um pouco tempo atrás sobre isso, o Bolsonaro fez... Esse auxílio é constitucional, está na Constituição, o direito do preso de receber auxílio, o preso de baixa renda, de receber o auxílio. Então, o Bolsonaro não poderia acabar com esse auxílio, é constitucional, e esses direitos constitucionais são cláusula pétrea, então nem com uma PEC consegue tirar isso. Mas o Bolsonaro endureceu as regras para você conseguir fazer juiz a esse benefício. Então, está o pessoal aqui da era de direito, enchendo o saco do Bolsonaro, porque lá em 2019 ele fez uma medida provisória, 871, que limitou aqui na época, 1.364, que era o limite que você precisava de renda. Se você receber acima disso, você não ganha o auxílio reclusão. Mas não é só isso, não. Ele mudou a forma de cálculo disso daí, que eram os últimos 12 meses e coisa e tal. Então, no final das contas, ficou mais complicado conseguir esse tipo de coisa. E aí o pessoal reclamando aqui, neste caso é evidente, afronta o princípio da proteção social, que não pode, considerando que boa parte dos dependentes podem ter acesso a BNES, são crianças e adolescentes e coisa e tal. Enfim, o pessoal reclamando aqui que ficou mais difícil com o Bolsonaro obter isso, justamente porque o valor ficou mais baixo e era considerado ao longo de 12 meses, não era mais o último salário da pessoa. Com o Lula, voltou a ser o último salário e subiu o valor. Então, pronto. O pessoal já está comemorando aí nos presídios do Brasil todo. Muito positivo. Olha só, o pessoal que fez os golpes lá no dia 8 também, já vai poder fazer esse direito, ou se não, não vai, porque ainda tem que ser, tem todo o processo devido, o processo legal, até eles serem condenados para fazer juízo a isso daí, né? Mas, de qualquer forma, já tem a perspectiva aí de fazerem uso do... do auxílio presidiário, na auxílio reclusão. Enfim, essa daí é a história toda. Lula está governando para quem elegeu ele. Está certo. É isso daí. Faz parte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.